Um bagulho que eu não sabia Vida Bela, eu curto muito também Vários sons, é uma música que eu curto pra caralho E eu fui procurar e não tinha Só tem algum piratinho, alguém que subiu Não, 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 não Por causa disso, hein, tava no causa do beat Não, 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 você foi procurar quando? Ah, sei lá Ah, achei que você foi aí agora, já falei, caralho, voltou Caiu o processo, não, não, resolveu o processo faz um... Ah, resolveu? Resolveu? Por isso que eu fiquei assustado Um mês, um mês Quantos quê? Quanto tempo? Tá no ar, né? Tá no ar, tá no ar em todas as plataformas digitais Confere lá, Vida Bela Ufa Tá pegando 23 milhões, disco de ouro Ei, ONRPM, manda nosso disco de ouro aí, Vida Bela Mas, mano, ficou um tempo fora do ar Mas foi um rolo, foi um rolo Foi um processo do caralho Tipo, se você tomar dois strikes ou três no canal Seu canal já era, banheiro Aí a gente tomou esse, que foi o primeiro, né, mano? Aí a gente tomou também uma... Como é que é? Advertência em outro Só que a gente já conseguiu resolver antes de entrar no processo Agora esse outro aí, mano, foi processo, mano Processo, ô, mó roda porra Processo mesmo, de lá, em juízo, caramba É, só acho que foi pandemia, foi tudo online Tudo online Tá ligado? Mas isso aí é advogada Gasta uma nota com o advogado, com o acordo Tudo isso por causa do beat que era um staple roubado? É, por causa do TH, exato Pô, e era um... E era... E era... Plagiado mesmo? Não, mano, é por causa que, tipo assim, mano A verdade... A real A real é que, tipo, porra, mano Fazer do jeito certo essa conexão Seria praticamente impossível Porque o que seria o certo? Ah, ele merece ganhar o cara Um valor por esse sample Mas esse sample devia estar num lugar privado Onde ele... Tipo, o Splice Que os caras compram a sample Como esses bagulhos Devia ser dali Só que o TH, não sei de onde ele pegou Hum, tá Aí ele pegou, vai, do YouTube Vamos supor Não sei de onde ele pegou Aí ele pegou do YouTube Pegou uma partezinha de sete segundos Colocou Fez um beat totalmente em cima da parada E lançamos Mano, não é justo Por esse sample aí, mano Por esse pedacinho Ela levar o tanto que ela levou de dinheiro nosso Isso é um fato Só que, tipo assim Também não é justo É a pessoa que fez Não ser credibilizada E recompensada de alguma forma Só que, tipo assim, mano Aí, mano Eu já não sei pra onde eu entraria Pra resolver isso Não sei aonde Tem que ser a questão do produtor, mano Tipo, de ter esses sites Que são autorizados Que você, mano Pagou, pagou Você pode vincular o bagulho Por tanto tempo Isso, isso, já era Porque senão Mano, a lei de direito autoral Mano, no Brasil já é uma merda Já só fode a gente É muito nebulosa também A gente não sabe direito Exatamente Cheio de nuvem Negras É Nubladas É Cheio de Muita regra, mano Muita regra, né Muita regra Muito É tudo muito Burocrático Caramba E tal É E, tipo assim, mano Sei lá, mano Tipo, pô, mas como que o juiz Decreta Tipo, como a advogada Tipo, os três advogados Que a gente consultou Falou que era causa perdida A mulher pedindo 60 mil reais Por sete segundos De sample Tipo assim, onde que o juiz Já sai dessa proporção justa? E de quem que era o sample? Conta pra nós Sabe qual é o pior? O bendito Puta, que ele é tanto Eu não vou xingar O O dono da parada Já faleceu E a irmã dele Que já tá quase morrendo também Tá com uma advogada Querendo recolher tudo desse cara Olha aí A fita Aí você vê, né Mano, não é preconceito Mas é um preconceito Tipo assim É, exatamente Quando você também tiver velhinho Aí você pega Junta uma grama Contrata um advogado E fala assim Agora Recolhe tudo Recolhe tudo Filha da puta É, mano Nossa Causar discórdia Olha, isso aqui, ó Eu que escrevi Aquele ali, ó Ele cantou Eu que escrevi também Pega tudo Faz a rapa Faz a rapa Mano, vai Faz teu nome Faz teu nome E essa é uma discussão Meio maluca Atualmente Assim, né Porque assim Se não fosse essa parada De pegar as coisas dos outros O hip hop nem existiria Exatamente Entendeu? A cultura do hip hop é muito assim É isso Nasceu assim Essa discussão toda hora volta Entendeu? Os caras já tinham que estar Ah, mas teve vários problemas com isso, né Teve O Joga teve Um monte de gente teve problemas com isso Ainda tem, né Mas é um negócio assim Que já deveria haver Tudo bem A propriedade intelectual O cara faz o beat E tal É dele Ou o trecho de música Tá bom, beleza Tem que haver um Meio que Já deveria, né Haver meio que Um acordo prévio Exatamente Certo Tem um sistema prévio Aonde Exatamente Essa coisa é protegida A propriedade intelectual Do cara Que é o O autor E tipo Pra isso Tipo assim Tá bom Aí o cara quer Quer upar um bagulho Lá no Tipo, sei lá Acho que ele devia poder upar Não sei, mano É foda, mano Não sei, sei lá Vamos supor Pegar esse caso aí mesmo Sei lá O cara usou Sete segundos De uma música De alguém aí E tal E botou no beat dele Esse sete segundos Já devia cair Num sistema lá Que já Um por cento Já vai pra ele Exatamente Entendeu Eu devia ter uma parada Assim Quanta tecnologia Que a gente tem Então assim Se o cara O cara pode até requerer O cara requerer Ó, ouvi uma parada Minha lá E aí ele Aciona E aí o próprio sistema Já resolve isso Entendeu Agora fazer O cara O cara quer arrancar Sessenta pau Entendeu É por isso Como um negócio Não tem dono Aí fica essas loucuras aí É Não faz sentido Não faz sentido E é uma parada Que a gente tem Que dar uma atenção Porque cada Cada obra Nossa Ela vale Até setenta anos Depois que eu falecer Por exemplo É? É Então é aquela coisa Aí depois vira Domínio público Ih tio Qual que é a fita? Como assim Domínio público? É a lei de direito autoral É Aí o dinheiro Vai tudo pro governo É Só que Pensa Setenta anos Depois que você falecer Dá pros seus filhos Seus netos ainda Nossa Usufruir Dá pra ele tirar tudo Você tá deixando Uma herança aí Pros seus herdeiros Então Pensei Já sabe o que eu já pensei Na minha vida? Uma situação hipotética Tipo Não ter filho Não ter filho Não ter filho É que foda Que eu já tenho Muita família Parentesco De outros bagulhos Mas não ter filho Pensei que você ia falar Foda que eu já tenho Muito filho por aí É Eu também Eu já completei A frase assim Vai saber Eu já tenho uma par de filho Uma par de broquinho Eu Eu não tenho nada Nem suspeita Nem suspeita De high-low 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 Todas Esse jogo aí Tá zero a zero Por enquanto Não, mas O que eu tava falando Você tava pensando Isso é uma situação hipotética Você falou assim Já pensou Eu não tenho nenhum filho Ah De gastar Tipo Você gastar Tudo 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 Que você tem Antes de morrer Tudo Você morrer Só você Morrer com zero Morrer sem nada Só que pra isso Você não tem que ter família nenhuma É Ou você pode deixar tudo pra família E você ficar zerado Mesma coisa Ah, pode ser também Não é? É, mas aí você não vai gastar É E não tem muito Não foi É Tipo Eu quero um roteiro Um roteiro legal É Tipo Dar a volta ao mundo Cinco vezes E tá E gastar Foda-se Partir pra lua Um livro Uma biografia Um filme A vida de High-low Vixe Aí é a história Entrar no foguete Do Elon Musk Lá pra Marte Voltar E o caramba Tudo antes do fim Nossa A vida de High-low Tudo antes do fim Aí ó Pronto Aí Já é roteirista O ano Já tá anotando ali Já tá Roteiro do meu filme Já tá roteirizando Eu vou ter que fazer esse filme Com 60 anos Só que você tem que estar vivo também Mano Não sei Mas você já vai estar uns 70 já Não vai? Já vai Só o Batista Só o Batista vai estar vivo Só o Batista Ah não Batista vai estar Menem Menem Ele é 2000 Batista é 2000 Metiu que ele é 2000 Eu nunca achei que ele tava tão próximo Da minha pessoa que quiserem ser 2000 Produção Batista Batista Prode tá aqui ao vivo com a gente Jovem Jovem de tudo 2000 Acho que é a primeira vez que eu conheço uma pessoa que nasceu em 2000 Ó Batista O Paulo parou de beber em 2000 Exatamente Exatamente Bela observação Filipão Que observação Eu parei de beber quando você nasceu E olha que eu já tinha bebido por 15 anos direto Você é louco Ah mas suave hein mano É Agora suave Você começou a beber cedo e parou cedo Comecei cedo e parei cedo Que bom Aprontou poucas de boas É Aprontei Você começa cedo e para cedo Perfeito velho Perfeito Ó já tá chegando a hora de você parar já É Eu comecei cedo e parei cedo Eu comecei cedo